Era pra você que eu andava escrevendo Saindo a pé de manhã E quando eu percebi Era fim da linha E a sua ausência me pegou Mais um passo Tudo ficaria bem Não os faço Comigo está tudo sem Era bem você E eu andava esperando Sem fazer planos Mais um passo E tudo ficaria bem Não os faço Comigo está tudo sem Tudo que você vê Tudo que você faz Tudo que você conhece Tudo que você conhece Tudo que você vê Tudo que você faz Tudo que você conhece Tudo que você conhece Tudo que você conhece